A polícia foi acionada para acalmar os ânimos O tumulto aconteceu na frente desta garagem de ônibus na avenida Barão de Gurgueia, bairro Tabuleta, Zona Sul de Teresina Passageiros não puderam seguir viagem para São Paulo e se revoltaram Eu estou pegando ônibus aqui para a volta redonda, no estado do Rio de Janeiro Aí até agora nós estamos metidos aí, eu quero ver qual é a decisão Ninguém, não tem uma gerência aí, não tem ninguém para responder qualquer coisa aí A empresa não falou nada para nós, nada, nada, nada Até agora, nenhuma explicação Se chegou a gerente agora, não deu nem boa tarde, entrou para aí, acabou Saí de Parnaíba 8 horas da manhã Estou com meu pé infeccionado, que eu tenho que chegar lá e passar no médico, né? Que não sei, eu sou diabética e estou aqui Meus filhos nem sabem que eu estou aqui Meu filho é de Guarulhos Eu vim passear em Parnaíba, na casa do meu pai Desde sempre nós estamos aqui, saímos de casa 10 horas A rodovia lá de Piracuruca e chegamos aqui e empancou Eu não estou aguentando mais não, eu estou achando ruim O motivo da interrupção da viagem foi porque o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Rodoviário Barrou a saída dos veículos Alegando que a empresa não pagou os direitos trabalhistas a 10 funcionários demitidos nos últimos meses A empresa demitiu 10 motoristas, já venceu o aviso e a empresa não pagou as rescisões Então nós tivemos, há dias atrás, entramos em contato com a empresa A empresa se comprometeu de pagar e até o presente momento não pagou Então nós viemos para cá fazer esse protesto que não vai ser, vamos liberar Daqui a pouco nós vamos liberar, que é simplesmente um protesto Para chamar a atenção da empresa para solucionar o problema É o caso do Ailton Ele trabalhou na empresa como motorista durante 8 anos Foi demitido em julho e até agora nada recebeu Desde o dia 15 de julho, após ter assinado o aviso A empresa prometeu, no caso, que tenha os 3 dias a cada ano do aviso Aí veio só prometendo, aí depois está tal dia e nada Ficou da semana passada, segunda, terça, quarta, quinta Eu e meus colegas estão na mesma situação, até agora nada Por isso nós estamos fazendo essa manifestação, de acordo com o presidente do sindicato Eu conversei com a gerência da empresa que preferiu não gravar a entrevista Mas informou para mim que até a próxima segunda-feira A situação dos funcionários deve ser resolvida E aí